Olá, boa tarde. O governo agora está no ar. A missão brasileira de ajuda ao Líbano já está a caminho de Beirute. Na carga, alimentos, medicamentos e equipamentos de saúde. A comitiva também integra profissionais da defesa civil e bombeiros militares. Na semana passada, a explosão de um tanque de nitrato de amônia deixou mais de 5 mil feridos e mais de 160 pessoas morreram na capital libanesa. O presidente Jair Bolsonaro acompanhou pessoalmente o embarque da missão brasileira. Dois aviões da FAB deixaram a base aérea de São Paulo em direção ao Líbano. Um deles com uma comitiva de 13 pessoas, comandada a pedido do presidente Jair Bolsonaro pelo ex-presidente Michel Temer, que é filho de libaneses. Com esse gesto também dá um exemplo para o Brasil. Acho que é a primeira vez que isso acontece. Não só um exemplo para o Brasil, mas para todas as nações do mundo. Já a aeronave KC-390 leva 6 toneladas de medicamentos, insumos e alimentos, doados pelo governo brasileiro e pela comunidade libanesa no Brasil. Só do Ministério da Saúde, são 4 toneladas de produtos, que incluem antibióticos, analgésicos, máscaras e ventiladores pulmonares. A comunidade libanesa no Brasil soma 12 milhões de pessoas, número maior inclusive que a população do Líbano. Por lá, vivem cerca de 16 mil brasileiros. E o que nós podemos oferecer, em grande parte, vindo da comunidade libanesa, é do coração. Esta data marca ainda mais a nossa aproximação com o Líbano. Os 12 milhões de descendentes libaneses estão no Brasil, contribuem e muito para a nossa pátria. E a Operação Verde Brasil 2, de combate ao desmatamento e queimadas ilegais na Amazônia, completa três meses com mais de 400 milhões de reais em multas aplicadas. Militares e agentes de fiscalização já fizeram mais de 20 mil inspeções em barcos, carros e caminhões. Mais de 28 mil metros cúbicos de madeira ilegal foram confiscados. E máquinas, tratores e equipamentos utilizados no garimpo e retirada de madeira ilegal também foram apreendidos. E a partir de hoje, a compra e a contratação de bens, serviços e produtos para combater a Covid-19 fica mais rápida. De acordo com a lei publicada no Diário Oficial da União, o prazo das licitações públicas para enfrentar a pandemia será reduzido pela metade. O governo agora fica por aqui. Continue bem informado, seguindo as nossas redes sociais. Uma boa tarde para você e até a próxima edição.